o meu tá carregando até agora velho descarregou você é criança você é criancinha mano meu deus eu também sou uma criancinha olha o que eu fiz aqui eu prefiro a tá o objetivo é ganhar é o Flamengo contra Cruzeiro um comeiro um comeiro isso comeira droga que suco pro gato mano essa bola não tem física vamos fazer gol errei mas eu quase fiz o gol pô mano essa bola é contra as vezes a física ah não ficou empatado mano pô mano a gente não conseguiu mano pô mano pô mano eu fiquei preso quero ver meu advogado acho que eu fiquei preso na porta eu quero ver o Roberto Carvo que tá aqui esse cara sou eu e aí aí três dois feliz ano novo agora vai cobrar o Roberto Carvo Cadê o Roberto Carvo tá meu bugado tá ficou escuro eu não tô vendo nada eu não você levar a bola aqui olha só e olha só os cabos aqui meu monstro sumiu desapareceu só que não eu tô tomando dano eu também se esconde eu tô tomando dano eu tô com a bola aqui ó e aí é vamos nos esconder aqui né toma cuidado toma cuidado para Mano, se o monstro matar sua fã, mano Eu vou ficar muito bravo Droga, droga, socorre Ui, tem um refri aqui Cuidado, não Pô, mano, eu vou sobreviver por você, Nick Games Nick morreu Ah, mano, pena que você não tá aqui, mano Caraca, tá tudo piscando Eu tô no elevador aqui Olha só, o vilão, o vilão O cara aqui te matou Eita, vai soltar o poderzão O poder da voz vermelha E vamos de arrastar pra cima Ih, ia ser uma picareta aqui Aí, peguei a picareta Agora quebra essa parede aqui Aí, quebra Caraca Caraca Um Minecraft Um Minecraft Vamos Vambora Pô, mano, só agora que eu percebi que eu tenho uns bavão aqui No vídeo você vai ver aqui os bavão Então os bavão saiu vando Sai do Minecraft Vambora Ih, vamos subir Tá descendo, mano Ah não, eu tô caindo Ah não, eu tô caindo Tô caindo Desmapa, tem querido Tem querido Passei, passei Sobrevivi E a fã? A fã também Ah não, eu vou morrer Não posso Não posso Não posso Aí, sobrevivi Vou comer esse negócio aqui pra regenerar minha vida Resenerei Resenerei só um pouco minha vida A suva parou Eu vou pegar esse Esse maçado aqui do Minecraft Agora eu tenho que cortar a árvore que nem no Minecraft aqui Para acender a fogueira Espera aí, véi O que? Oh, galera Isso é uma fogueira Caralho Ah não, não Explode o touro Ah não Ah, foi morreu Nooo Nossa Toca, mano Eu tô sozinho agora, mano Vou ter que dormir F nos comentários Caralho O cavalo Ah não Eu vou morrer que nem você Só que parou o robo Então eu vou voltar para minha casinha Eu vou ficar aqui Não, eu morri, morri Ah, mano